Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, essa? Nós vamos fazer uma receita que é... Jogue maionese na farinha de trigo e faça essa torta deliciosa e bem fácil e bem rápida, né, mãe? Isso mesmo, meus amores. A gente vai adicionar a maionese. Aqui, gente, eu estou usando meio quilo de farinha de trigo e aqui eu estou colocando a maionese. A maionese, gente, eu vou colocar um sachezinho desse e um pouco. Porque tudo depende, né, da marca da farinha de trigo, da maionese. E aqui a gente já vai vendo. Porque ainda falta... Aqui eu tenho outro sachezinho que eu já tirei de dentro. E aqui a gente vai jogar e vai misturando. Olha. O ponto, ela fica uma massa bem... Não uma massa do jeito que está aqui, uma massa... Uma massa de torta mesmo. E nós vamos levar para o forno. Meus amores, para adiantar, eu já... Para o vídeo não ficar longo, o que foi que eu fiz? Eu peguei um peito de frango, levei para cozinhar. Quando cozinhou, eu desfiei. Quando ele estava desfiado, eu levei ele de novo para refogar. Com todos os temperinhos, todas as verdurinhas, tomate, cheiro verde. E eu vou mostrar aqui para vocês como já está o recheio. E esperei esfriar também. O nosso recheio já está assim, lindo e maravilhoso. Aí eu vou deixar aqui, muito cheiroso. E agora a gente vai... Eu vou ficar misturando aqui, meus amores, e já já a gente volta. Então, pessoal, a minha massa eu fiquei misturando, misturando. O ponto é esse. Até ela ficou assim, ó. Bem consistente. O que é que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai montar o nosso o que, Sarinha? Olha, pessoal, a gente vai abrir... Nossa torta de frango. Isso. A gente vai abrir ela. Que a gente está fazendo o fundo dela, né? Olha, aqui a gente vai fazendo isso. Eu estou fazendo nessa redonda, mas você pode fazer na que você tiver aí, tá, pessoal? Minha mão está super limpa. Acabei de lavar. O que é que nós vamos fazer agora? Vou ficar abrindo aqui, gente. Já já a gente volta. Então, pessoal, eu dividi em duas partes. Aí uma eu abri aí, a outra eu estou abrindo aqui no prato. Por que é que eu estou abrindo aqui no prato? Porque aqui é para ser a tampa da nossa o que, Sarinha? Torta de frango. Isso. Olha. Aí o que é que a gente vai fazer? Deixa eu reservar para cá. Aí aqui a gente pegou o peito de frango, né? Que eu falei para vocês. Ó, o peito de frango aqui. Aí agora depende da quantidade, do tamanho que você vai fazer. Aí aí, para ficar mais cremoso, eu vou colocar um pouco de... Isso aqui eu não sei se é catupiry. É catupiry. Catupiry, é. Mas você pode colocar requeijão cremoso. Requeijão. Aqui dentro, ó. Tem ervilha, tem milho. A quantidade, gente, varia. É opcional. Tem gente que gosta muito, tem gente que gosta pouco. Olha. E aqui você pode ser seu almoço, seu jantar, seu lanche ou até seu café da manhã, né, Sarinha? Sim. Vai da hora que você vai querer fazer para comer. Aí você ajeita desse jeito. E agora a gente vai tampar, pessoal, essa delícia. Vamos ver se vai dar certo, né, Sarinha? Um, é dois e... Será que vai? Espera aí, pessoal. Hum! Deu certo, gente. E aqui a gente só tira o excesso, ó. Vai fazendo isso. O prato era maior do que a tampa, do que a forminha aqui. Aí você ajeita. Sarinha, enquanto eu ajeito aqui, eu queria pedir o quê? Para o pessoal. Ah, você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. E muito obrigada por vocês me acompanhar, divulgando, compartilhando. Muito obrigada, que Deus abençoe. E recompensei vezes mais esse gesto lindo e maravilhoso de vocês me ajudar. Pessoal, muito obrigada mesmo. Olha, gente, o que é que nós vamos fazer agora? Aqui tem um ovo. Eu vou pincelar esse ovo aqui em cima, ó. Olha. Aí a gente vai levar, gente, para o forno. E quando estiver pronto, a gente volta para mostrar como ficou essa delícia. Então, até já. Então, pessoal, olha como ficou, gente. Muito cheiroso. Agora a gente vai abrir. Pessoal, está muito quente. Eu acabei de tirar ali do forno. Olha a delícia que isso deve estar, né, pessoal? Olha. Agora eu vou pegar a espátula para tirar. Gente, é porque está muito, mas muito quente. Então, meus amores, olha a delícia que ficou, pessoal. Agora a gente vai colocar no prato. Ó, gente. Então, servido. Uma receita super fácil de fazer, ó. Bem recheada. E deve estar uma delícia. Então, é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo canal de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Quando estiver chegando esse vídeo, você vem colocar paz, o amor, a união em todos os corações. Beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.